Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeozinho aqui no canal com muito amor e carinho para vocês. Quero saber, antes de tudo, como que foi aí o feriado de vocês? Vocês aproveitaram bastante? Gente, eu aproveitei muito o feriado, mas hoje, mesmo aí um pouquinho cansada ainda do tanto que aproveitei o feriado, tenho que fazer as coisas, as tarefas de casa. Vocês podem ver que aqui ao meu lado está o meu varal, gente, o meu varal de chão, onde eu tenho minhas roupas. Hoje eu vou estar dando uma limpada nele, tá? Porque ele está com poeira, sabe? Pegando alguns poeirinhos, está bem poeirado. Eu vou estar passando aqui com um produtinho bem rapidinho nele, só para dar uma limpada, porque eu já tenho que fazer isso, já tem mais ou menos uns 4 ou 5 dias que eu estou para fazer isso e aí acabam que vou esquecendo, né? Ele, então, hoje, já que eu lembrei, decidi já me falar logo, não sei se eu me esqueço. Porque como é uma coisa assim que eu só abro para quando eu vou entender roupa, então às vezes fica muito chatinho ali e aí o que acontece? Eu acabo esquecendo, né? Mas enfim, gente, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, tá? É só clicar aqui no botãozinho vermelho que vai estar aqui embaixo e inscreva-se. Você clica e você já se torna aqui no seguidor do canal, tá bom? E também já ativa o sininho das notificações, assim você já fica por dentro de todas as novidades de vídeos novos. Você será notificado e também aproveita e já deixa o like, tá bom? Agora já no início do vídeo. Muito importante também, você não atuar aí nenhuma parte do vídeo, nenhuma etapa, assistir vídeo completinho. E aí vocês sabem, talvez, né, quem você assistiu no vídeo completo, né, vocês ficam aí atentos a todos meus detalhes, todas as dicas e tudo mais, né, que eu venha dar aqui no vídeo, tá bom, meus amores? Aqui na descrição do vídeo, tá bom, tem as minhas redes sociais, então depois que vocês terminarem, se você não me segue ainda nas redes sociais, é só vocês irem aqui na descrição que vai estar todos os detalhes. Mas agora eu tirei de conversa, né, gente, para a limpeza, vamos limpar. Vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que vocês vão conseguir já ver de cara, olha só, gente. A parte que mais tá aqui sujinha, empoeirada, é essa daqui, tá vendo? Que é a parte do... que vai no chão mesmo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, já que tá aí, né? Eu vim levantar aqui, ó. Então, o que que acontece? Tá muito suja, essa parte já é que vai no chão, então, obviamente, ela ia estar mais suja, do que a parte de cima, né, porque... Essa parte aqui, o que mais que vai as roupas, então, assim, sempre que tá mais no chão, né? E aí, gente, eu vou usar um produtinho aqui, ó. Vai ser bem rapidinho mesmo. E vou até pegar um papel toalho aqui, ó. Eu vou colocar... E vou passando, passando agora, ó. Tem que passar principalmente nessas pantinhas daqui, ó. Essas partezinhas de dentro, ó, onde pega bastante poeira e fica escondido. E aí, gente, eu acho que eu vou abrir aqui o varal, tá? Porque ele vai ficar bem melhor de limpar. E... De equilibrar também. O varal, ó. Tá vendo? Vai ficar bem melhor. E como, né, também eu já tenho roupa aí pra lavar e já pra estender, então, eu já resolvi limpar antes de estender as roupas. Que eu tenho pra colocar aqui de volta. De volta não, né? Nova. Porque eu já tirei as secas e agora eu já vou colocar mais. Agora, gente, eu vou virar ele ao contrário. Eu vou colocar agora em cima do sofá pra poder conseguir limpar isso daqui, ó. Que é a parte que tá bem sujinha. Então, venham aqui comigo. Pra vocês acompanharem ali. Vou trocar o papelzinho. Gente, eu tô usando papel assim mesmo. Porque como é o varal do que ninguém me sente, então, o que acontece? Eu não pergunto também. Ó, gente, a parte de baixo, ó. Tá, 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 né? Pega muito mais sujinha. Porque tá em contato com o chão, né, gente? Então, tá normal. Tem que limpar os amores, porque o bichinho é guerreiro, trabalha muito. Guarda aqui, é, estende muitas roupas, né? Seca muita roupa aqui pra nós, então, tem que ir lá. Olha só, meus amores, o estado de... Ó, essa era a parte de cima. Olha só como saiu limpinho o papel, tá vendo? Como eu falei pra vocês, a parte de cima aqui é a parte das grades. Aí é a parte que eu estendo roupa, né? Então, sempre está mais limpo, obviamente, porque vocês estão ali movimentando. Agora, essa parte daqui, gente, olha o estado que ela deixou com o papel. Vocês estão vendo? Mas é como eu falei pra vocês. Eu já estava aí uns 4 a 5 dias, que era pra mim já ter limpado. E aí, assim, né, gente? Estar aqui de casa sempre tem. E é aquilo, né? E aí eu vou fazendo, vou fazendo as closers e esse daqui acabou ficando. E hoje já, como eu já tinha acabado de tirar a roupa do varal, o que que acontece? Aí eu já lembrei, falei que eu vou logo limpar, né? Eu vou limpar logo, mas eu já fui mais tranquila hoje, né? Eu já vi muita coisa adiantada, que eu já adiantei. Então, eu fui mais de boa, mas vamos cuidar de fazer isso logo, né? Mas não esquece, gente, aí se inscreve no canal, ativa as notificações. Gente, vocês se inscreverem, ativar o fio, dar as notificações, sabe? É importante, tá? Vocês ativarem, pra vocês aprenderem. Pra vocês serem notificados, né? Poder lançar vídeo aqui no canal e tudo mais. E vocês ativarem de volta. Agora eu vou virar aqui pra dar uma olhada como que ficou. Olha, gente, a parte branca já tá limpinha. Tudo limpinha aqui, ó, tava tudo sujo. Vocês tão vendo? Ó, e agora, vamos ver aqui como tá, mas já tá tudo ok, meus amores. Já me perdi, hein? Olha só, vocês tão vendo aí? Varalzinho limpo, gente! Varalzinho limpo, todo bonitinho aqui, ó. Já pronto pra ter mais umas roupinhas estendidas nele, né? Porque assim, gente, eu lavo roupas, né? Mais ou menos aí de dois em dois dias, mais ou menos, né? Então, pra não acumular, né? Porque vocês sabem, como é que mora em apartamento, não pode acumular muita coisa. Então, tem que sempre ficar lavando. Então, a gente me trabalha bastante. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, me seguir nas redes sociais. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.